Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o livro dos Espíritos e você já está acompanhando conosco as leis que nós estamos comentando com vocês, falamos no programa anterior sobre a lei do trabalho, hoje entraremos na lei da reprodução, uma outra lei, um outro assunto que eu tenho certeza que você vai gostar. Pegue seu livro, seu caderno, vamos aprender um pouco mais, é sempre muito instrutivo quando Kardec faz as suas perguntas e os Espíritos respondem, nos esclarecendo tantas dúvidas tantos, nos trazendo tantos conhecimentos, tantos questionamentos também e assim nós vamos nos desenvolvendo. Então, como eu disse, pegue seu caderno, seu lápis, vamos estudar juntos, não deixe de anotar, não deixe de colocar no seu livro as coisas que você acha que são mais importantes, que são principais. Muitas vezes você quer lembrar de um determinado assunto para você não ter que ler tudo e às vezes fica difícil de você localizar aquele tema, aquele assunto que você deseja abordar, mas aí de repente se você tem uma notinha, uma nota sua manuscrita num rodapé do livro, no livro mesmo você grifou, fica tudo mais simples, mais fácil e assim você grava também com mais facilidade. Enfim, vamos em frente. Eu sou Solange Salmão Godói junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai André? Olá Solange! Olá queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos sempre muita alegria de voltarmos ao nosso programa que estuda o livro dos Espíritos. Eu não sei se você se recorda quando nós começamos a tratar das leis morais, nós contamos a você que esta parte, a terceira parte do livro dos Espíritos, é depois amplificada por Kardec em outra obra básica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo trata das leis morais que aqui estão resumidas, condensadas, nesses capítulos da terceira parte. Kardec, então, na temática das leis morais, ele vai encontrar todo o material que dentro daquilo que Jesus explicou da moral cristã vai servir para que ele elabore com a ação dos Espíritos superiores aquela tão preciosa obra, a terceira obra básica que é o Evangelho segundo o Espiritismo, aonde todos os temas que estão aqui estão alinhavados dentro dos princípios morais das leis do universo. Por isso que é tão importante que nós também recorramos aos conceitos do Evangelho para entender a importância do estudo das leis morais do livro dos Espíritos. Em todas as nossas abordagens, nós encontraremos que não apenas por uma visão de orientação intelectual que Kardec está trazendo a nosso raciocínio, as questões e as respostas dos Espíritos no livro dos Espíritos. Não. É porque todas elas, as leis morais, estão vinculando o nosso evoluir à mudança do comportamento, à nossa mudança, a elevação de nossos conceitos, à iluminação de nossa consciência. E isto é fundamental para a nossa mudança, para a nossa vida ter um outro foco. E por isso que nós estamos, na sequência, agora abordando a lei de reprodução, que é uma das leis naturais que está na sequência do desenvolvimento do capítulo, da parte, aliás, da parte terceira do livro dos Espíritos. A Solange vai colocar para nós o primeiro slide, que é este que nos inspira, aquilo que o conteúdo depois vai nos trazer. Nós temos aí algumas imagens. Você vê todas elas referentes à reprodução. Todas elas estão vinculando o fator físico, a multiplicação celular para todas as etapas evolutivas, desde as primeiras, as mais simples, ali à direita embaixo, né Solange, você vê? Depois para a parte da esponja do mar, o pepino do mar, depois as angiospermas, as que são já plantas terrestres, depois a fecundação através dos gametas, depois as borboletas, os insetos, os mamíferos, e todos eles enraizados nesse processo de multiplicação celular pela combinação dos genes masculino e feminino. E é esta a noção principal que nós vamos encontrar daqui para frente no estudo deste quarto capítulo, que é a lei de reprodução. Vamos começar, então, com o primeiro slide sobre as perguntas que Kardec faz. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Ou seja, para que exista a vida física e ela possa perpetuar-se como uma lei, essa reprodução dos seres vivos, dos seres vivos, olha só como ele enfatiza, não diz só do ser humano, ele diz dos seres vivos. Essa reprodução é uma lei da natureza? É normal, é natural que seja assim? Faz parte da maneira de administrar a evolução que o Criador estabeleceu? Vamos ver a resposta? Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E olha, esta é uma resposta muito importante, até mesmo para os dias atuais, porque nós estamos vendo uma crise grande em vários países, na Europa principalmente. Essa crise estabelece o quê? Que o nível de nascimentos, pelo desestímulo que as sociedades modernas têm feito à família, o número de nascimentos em alguns países é inferior ao número de mortos naquele mesmo período. Ou seja, há países que estão perdendo mais população do que ganhando. E a consequência natural disso é que esses povos comecem a evoluir em termos numéricos e a deixar de existir com o passar dos anos. Então, você observa, a reprodução é uma fonte importantíssima e única para que as próprias estruturas da nossa vida física, daquele grupamento, da cultura, possam perpetuar-se e ampliar-se. Por isso que é uma lei da natureza. Não é possível se conseguir que se façam substituições de seres encarnados sem ser através das maneiras naturais de reprodução. Portanto, isso é uma lei. Funciona como lei e deve ser entendida como lei. Agora, é claro, se mesmo quando exista a reprodução, como nós conhecemos hoje, mas ela está num nível tão desestimulado que o compromisso de sobrevivência daquele grupo vai sendo comprometido, vai sendo atacado, imagina, como diz aqui, se não houvesse a reprodução. Se cada um nascesse, depois disso não tivesse como perpetuar a sua próxima geração através da multiplicação dos corpos, não haveria. Não haveria condições de existirem espécies, existirem populações, existirem raças. Imagina que você, quando você constrói sua casa, tem um monte de tijolos. Passam-se 50 anos. A sua casa continua no mesmo lugar. A sua casa não se duplicou? Ela não produziu casinhas ao redor? Agora, o terreno não aumentou? Ele está fixo ali. Por quê? Porque não há reprodução. Não existe um mecanismo que faça com que aquela parede se subdivide e forme uma outra parede para formar uma outra casa, num outro terreno, depois eles se separem. Muita gente gostaria de fazer isso, né? Mas não é assim. Porque essa matéria não é uma matéria viva, é uma matéria morta, é uma matéria densa, não está estruturada no processo de reprodução. Porém, tudo que é vivo, os seres vivos, dos fungos aos seres mais avançados, todos eles só continuam existindo porque é um processo de multiplicação. e é da natureza isto, não é invencionice. Então, essa já é uma resposta bastante clara, bastante contundente com a obviedade. Só através da reprodução, como uma lei da natureza, é que as espécies, elas continuam a existir, certo? Solange, quer comentar alguma coisa? É, você já comentou, comentou muito bem, não tem o que acrescentar. Só que nós vemos que essa lei de reprodução, ela é fundamental para que as coisas permaneçam, que as coisas tenham uma continuidade, que os seres humanos tenham uma continuidade. Imagine se isso não acontecesse, como que as coisas seriam? Nós teríamos a extinção total da vida aqui nesse planeta. E não é isso, a gente sabe que a providência divina estrutura tudo com muita sabedoria, tudo tem um porquê de ser desta ou daquela forma. E a reprodução, ela é fundamental para que nós consigamos ir e vir, ir e vir em diversas reencarnações, em reencarnações sucessivas, indo e vindo e aprendendo com isso. Então, faz parte, sim. E Kardec dá continuidade, então, às suas perguntas. Kardec faz uma pergunta interessante na sequência, que é, algumas vezes, as pessoas também pensam isso. Ai, meu Deus! E se esse negócio ficar crescendo, cada vez mais gente, mais gente, mais gente, vai acabar a gente caindo da Terra, de tanta gente em volta. Está tudo tão povoado. É, vamos ver. E a população está aumentando em todo o globo terrestre. Como é que fica essa situação? Olha a pergunta de Kardec. A Solange vai ver a pergunta, veja lá. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a Terra? Ou seja, ela será farta, né? Sobre a Terra. Será que vai chegar esse momento em que não vai caber mais gente? Não vai ter mais espaço? Vamos à resposta dos Espíritos. Põe a resposta aí, Solange. Quando a gente vê isto, A pergunta de Kardec, se você lê com a noção normal do significado, a palavra exuberante pode parecer uma coisa vistosa, uma coisa bonita de ser viva, de estar que planta exuberante. Ela está bem vistosa, bem formada. Mas a palavra exuberante não quer dizer só isso. Ela quer dizer também, olha só, algo em excesso, algo em abundância, em grande quantidade, que se destaca por não ser como o normal. Algo em excesso. Então a exuberância aqui é nesse sentido. Se a população seguir sempre a progressão crescente, chegará um momento que ela será exuberante, ela será excessiva? Essa é a pergunta de Kardec. Não é se ela será bonita, se ela será grandiosa, não. Se ela será excessiva. E a resposta diz, claramente, aquilo que a natureza já demonstra para todos nós. A natureza é perfeita. A natureza se mantém em equilíbrio. Tudo está em equilíbrio. E quando, por algum motivo, esse equilíbrio é desbalanceado, a própria natureza dá um jeito de voltar a colocar as coisas em equilíbrio. Por isso que ele está dizendo, Deus provê a essa circunstância e sempre haverá de manter o equilíbrio. Nada é inútil naquilo que ele fez. O homem só vê um pedacinho do quadro, na natureza. Mas ele, com isso, não é capaz de julgar a harmonia do conjunto. Nós, então, encontraremos vários motivadores, não para que nós pensemos que vai tudo acabar, vai ser destruído, não. Mas há uma balança. Quando alguma coisa cresce demais, a outra decresce. E essa que decresce, faz a outra também decrescer. Então, eles encontram um ponto de equilíbrio. E isso pode acontecer por epidemias, por carências, a fome, por guerras, de destruição recíproca, por desastres, desastres da natureza, desastres cósmicos. Todas estas são maneiras pelas quais a própria natureza, e existe um ecossistema, não apenas na Terra física, existe também um ecossistema galáctico, um ecossistema, sistema solar, um ecossistema que envolve os planetas, que se interferem, que se interpenetram em campos vibratórios que vão muito além do que as nossas as nossas naves ou nossos aparelhos podem medir. Se você vai lá no livro Os Mensageiros, esse livro nós já lemos no nosso programa O Espírito da Letra. No livro Os Mensageiros, André Luiz está escrevendo num período em que a Terra está passando por um processo de belicosidade muito grande, é a Segunda Guerra Mundial, está havendo um conflito, está havendo uma produção de ódio muito intensa, e lá André Luiz nos conta que os espíritos responsáveis pelos planetas vizinhos, planetas vizinhos, espíritos que no seu ambiente vibratórios administram administram inteligências que estão vivendo, não fisicamente, segundo nossa capacidade de percepção, mas que estão em comunidades vibratórias ou materialmente invisíveis a nós, mas estão habitando aqueles planetas, os espíritos responsáveis por estes orbes vizinhos ao nosso criaram um anteparo vibratório de defesa para que as vibrações de ódio que saíam da Terra não chegassem a perturbar o estado vibratório destes mundos vizinhos a nós. E André Luiz comenta com uma frase bastante conhecida que o homem então foi condenado a lavar a própria roupa suja no seu próprio quintal. Ele não tem o direito de ao jogar bom, a matarem-se uns aos outros, de gerar perturbações que normalmente elas estarão indo na direção de todo o orbe, de todo o espaço que nos circunda e atingir aqueles que estão em paz. Para você ver o ecossistema vibratório, o ecossistema galáctico, como isto é importante. Para os estudiosos da realidade OVNI ou UFO, todos sabem que quando o homem explodiu as bombas nucleares na Segunda Guerra Mundial, isso gerou uma tal reverberação cósmica que muitas visualizações de naves extraterrestres aconteceram depois disto. A começar pelo incidente de Roswell, o mais famoso que acontece em 1947, pouco tempo depois do término da Segunda Guerra, ou seja, aquele povo lá está brigando muito, eles acabaram de fazer um negócio que vai prejudicar todos nós que estamos aqui nesse sistema, eles não têm esse direito, eles não podem fazer isso achando que o mundo é deles, o mundo está em harmonia, numa estrutura que vai muito além deles, então é isso que nós estamos vendo, que na reprodução todos nós estamos dentro de uma balança, não precisamos pensar, ah, mas vai ter muita gente, muita gente vai comer muito, e muito vai faltar comida, vai haver um equilíbrio, sempre é assim, se nós estamos passando por esse boom reencarnatório que aconteceu nas últimas décadas, é porque muitas entidades trevosas que estão tendo a última chance de ter uma oportunidade de renovação foram trazidas à superfície através da reencarnação, e elas estão tendo a chance de se emendarem, de aprenderem, de dizerem, puxa vida, eu ainda estou tendo uma oportunidade de me tornar melhor, ou elas serão levadas, como muitas já foram, para ambientes mais atrasados, lugares de mundos mais primitivos, não é porque Deus está perturbando as coisas, ou está deixando passados os limites, não, 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 tudo o que acontece em nosso caminho está com milênios de planificação já feita, de antecedência, por isso que a resposta é essa, não se preocupem, Deus sabe prover a todas as coisas, e nós chamamos isso de equilíbrio ecológico, equilíbrio da natureza, e eu não estou falando aqui de queimar árvore, ou de criar cria gado, ou de produzir comida em área agricultável, não, não, estamos falando da ocupação, que Kardec já naquele tempo está dizendo, mas não vai ter muita gente, muita gente, os centros populacionais, nós vemos que estão todos concentrados em determinadas áreas, nos diversos países, e aqui no Brasil não é diferente, existem áreas no mundo que estão subpovoadas, que tem menos de um habitante por quilômetro quadrado, menos, muito menos, enquanto outras que são mais próximas dos centros civilizados, das grandes riquezas, estão superpovoadas, isso não é superpovoamento da terra, isso é o desequilíbrio da estruturação, da colocação das pessoas, então a gente observa que há uma lei que vai estar em equilíbrio sempre usando os mecanismos da natureza, inclusive da natureza humana, quando ela estiver tomando conta de maneira desregrada da convivência, se não souberem conviver, se não souberem ter paz, eles mesmos vão se destruir, eles mesmos vão se comer, eles mesmos vão se matar, é isso que nós vemos, e isso faz parte do espírito atrasado arrumar um jeito de resolver o seu problema, não é? E Kardec agora segue então, na pergunta 688, ele diz o seguinte, há, nesse momento, raças humanas que diminuem evidentemente, chegará o momento em que elas terão desaparecido da terra? Ou seja, existem raças que crescem, raças que decrescem, algumas, como nós estamos vendo na pergunta de Kardec, ele identifica que estão diminuindo rapidamente, pode acontecer de chegar o momento em que essas raças terão desaparecido? Esses grupos que faziam parte de determinadas sociedades que não conseguiram se reproduzir a contento, poderá chegar o momento em que deixem de existir? Vamos ver o que os espíritos respondem. É verdade, mas é que outras tomaram seu lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Ou seja, raças que se sucedem são coisas da natureza, são coisas que acontecem, vão estar sendo substituídas, tanto as que já perderam a existência, quanto as nossas que eventualmente vão também sendo substituídas com o avanço dos tempos, com a multiplicação das oportunidades evolutivas. Então, Kardec está ouvindo dos espíritos que isso não é um fator de desespero, mas é uma contingência natural, como nós eventualmente aqui já tivemos sobre a Terra os dinossauros, os diversos animais muito, muito assim, grandes, totalmente diferentes do que nós temos hoje, e que eles desapareceram. E agora temos uma raça que é própria desse ambiente, mas daqui alguns centenas ou milhares de anos, isso tudo pode estar sendo substituído por outras coisas. Então, vamos ver... Quantas civilizações que nós já não ouvimos dizer que desapareceram, a Atlântida, uma delas, por exemplo, e outras que já foram e que não se vê muito resquício, ou só se encontra às vezes um resquício arqueológico dessa civilização que viveu num determinado período, mas que hoje você não vê descendentes, você não vê mais ninguém e assim as coisas vão se sucedendo. Você cita bem, Solange, quando nós lembramos, por exemplo, das civilizações maias, as tegas aqui no continente abertando. Desapareceram? Eles sumiram, ninguém tem traço. Quando muito, você pode talvez encontrar alguma semelhança no DNA, etc, etc, mas quantas deixaram a Terra sem nenhum rastro? E também não nos esqueçamos que nós estamos vivendo um período muito episódico, porque a Terra fica em grande parte de toda sua história, como planeta, coberta de gelo. E só em determinados hiatos, em determinados períodos em que a temperatura se eleva, é que ela tem uma janela em que se pode ver o gelo recuando e então a vida poder florescer numa temperatura amena, mas isso não dura muito tempo. E já tivemos, segundo os estudiosos do clima, nós já tivemos algumas janelas desse tipo, sete ou oito janelas, que duraram aí duzentos mil anos e nesses duzentos mil anos, tudo aconteceu e depois tudo desapareceu, porque o gelo tomou conta. São as eras glaciais, não sei nem se chega a sete ou oito, mas pelo menos umas cinco, os estudiosos já detectaram, então você vê, são idas e vindas, esse não é um problema, isso é uma coisa que é da natureza e nós vamos como espíritos habitar nas próximas circunstâncias aqueles corpos que estiverem disponíveis para a evolução de cada um, não é mesmo? O que mais Solange? Vamos seguir então na nossa pergunta, porque a pergunta seiscentos e oitenta e nove, Kardec fala o seguinte, os homens atuais são uma nova criação ou eles são os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Fala aí. Uma boa pergunta, será que os homens atuais eles são uma criação nova? Eles são, eles vêm de uma nova, uma nova linhagem, um novo modelo? Ou será que eles são um aperfeiçoamento daquelas raças que ficaram lá atrás, aquelas raças antigas? Essa é a pergunta de Kardec. É, veja só que interessante. Se você prestar bem atenção, essa pergunta reproduz aquilo que na atualidade nós conhecemos por duas teorias, né? O criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo, alguns evangélicos, alguns bíblicos, eles defendem que Deus criou tudo pronto. Enquanto que o evolucionismo diz que os seres foram dando sequência uns aos outros do processo da evolução, da predominância do mais competente, o mais capaz, que passa a sua descendência, as características biológicas através do seu DNA que vai suplantar os outros que não tiveram o mesmo sucesso. Então, Kardec faz essa pergunta. Ah, o ser humano que está hoje aqui é um ser novo criado do jeito que é ou ele é fruto da evolução, daqueles que estavam já existindo antes dele. Vamos então acompanhar a resposta que os Espíritos dão. São os mesmos Espíritos que estão voltando para se aperfeiçoarem novos corpos, mas que estão ainda longe da perfeição. Assim, a raça humana atual que pela sua argumentação tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá seu período de decrescimento e de desaparecimento. Outras raças mais aperfeiçoadas as substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens nos tempos primitivos. Ou seja, os Espíritos estão dizendo várias coisas. Primeiro, que os homens de hoje descendem dos homens primitivos. não há dúvida a esse respeito. Ou seja, há uma evolução natural dos seres. E isso nós já vimos também lá no outro livro que nós fizemos a leitura, no nosso programa O Espírito da Letra, que você encontra no youtube.com barra O Espírito da Letra, que fala desde a criação simples e ignorante da mônada espiritual até a chegada do ser humano à condição atual, passando por todos os estágios evolutivos de desenvolvimento, de automatização nas etapas do ser mineral, do ser vegetal, do ser animal. Então, essa natural herança de etapa em etapa, os Espíritos estão confirmando que realmente as raças atuais descendem dos seres humanos ancestrais. Aperfeiçoados naturalmente pelas mudanças genéticas de adaptação ao ambiente. Agora, ele continua dizendo que os Espíritos são os mesmos. Na Terra, os Espíritos que estamos fazendo parte da humanidade terrestre em avanço neste planeta são os mesmos que habitaram esta mesma Terra há 200 anos atrás, são os mesmos que habitaram esta Terra há 500, há 1.000, há 1.500 anos atrás, são os mesmos que talvez já tenhamos habitado esta Terra nos anteriores intervalos entre as glaciações quando as civilizações eram diferentes. Tudo isso faz parte de um projeto evolutivo do Espírito, enquanto que os corpos sucedem aos corpos aproveitando o enriquecimento que obtiveram nas etapas anteriores para fornecer a um homem atual um corpo cada vez melhorado para que seu Espírito, que também deveria se melhorar, possa utilizar essa nova ferramenta de uma forma mais eficiente. É o que a gente vê que a evolução ela se dá sempre nos dois planos, no plano material e no plano espiritual. Nada acontece de repente, não tem saltos. Nós vamos sempre num galgar de degraus que vão se sucedendo, tanto na matéria quanto no plano espiritual. E ele diz que a raça que nós citamos hoje ainda está longe da perfeição. É verdade. Nós ainda temos dificuldade de ter memória boa, de lembrar das coisas. Nós convivemos com pessoas e esquecemos os nomes delas para não dizer outras coisas que a gente esquece. Só para falar na memória. Nós temos dificuldade de localização, nós não conseguimos nos localizar nas cidades, nas ruas. Para onde é que eu vou? Vou para cima, vou para baixo? Você entra no cinema, assiste o filme, quando você sai do cinema, você não sabe como é que você sai do cinema. Você não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Se não tiver alguém indicando para você, você fica batendo cabeça que nem aqueles robozinhos que ficam limpando a casa, sabe aqueles robozinhos? Ele fica... Até ele encontra o mistério. Pof, aí ele vai meia volta... Aí encontra o mistério. Ele bate lá e fica indo, indo, voltando. A gente parece esses robozinhos. Você vai num lugar e não sabe como sai. Mas você entrou para um lugar, perdeu a noção porque assistiu o filme, ficou empolgado e aí você não lembra mais por onde entrou. Olha que coisa. Então, há muita coisa que falta na nossa capacidade intelectual já para esta encarnação, para o nosso cérebro de hoje. A nossa percepção do mundo invisível, a nossa intuição, os nossos poderes psíquicos que nós não desenvolvemos. E isso está dentro da nossa capacidade deste momento. Não estamos nem falando de mundos futuros, estamos falando deste mundo. Nós estamos ainda precisando desenvolver todas as potencialidades que este corpo que chegamos até ele graças à evolução natural nos oferece que a gente ainda não explora. Então, é importante que a gente perceba isso. Nós todos estamos sendo chamados a esse processo de melhoria espiritual. Agora, é claro, quando chegarmos no nível em que o corpo já estiver, já tiver sido utilizado de forma completa, é hora de mudar, né? A lei do universo se encarrega de fazer com que novos seres venham substituir esses que já estão mais precários. Ok, Solange? Ok. Vamos agora para a próxima pergunta em que Kardec fala o seguinte. Sobe o ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via da reprodução? Bem, Kardec entendeu que os espíritos tinham respondido na pergunta anterior, mas ele quis deixar o negócio bem mais claro. Pode ver, Kardec não não corre enrolar. Kardec vai, quer dizer então, do ponto de vista físico, porque, olha, volta lá, Solange, volta na pergunta anterior, na resposta anterior, na resposta. Olha o que eles disseram, ó, outras raças mais aperfeiçoadas as substituirão. descendendo da raça atual. Como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos primeiros tempos, dos tempos primitivos. Ah, Kardec ouviu isso, Kardec leu isso. Então, quer dizer que será que isso acontece fisicamente? Ou será que os espíritos quiseram dizer que a evolução era do espírito, que eles descendiam dos primitivos espíritos do passado? Kardec, então, fez a pergunta seguinte, a pergunta 690. Aí, ó, sob o ponto de vista puramente físico do corpo, sem falar nada do espírito, os corpos da raça atual são criados especialmente, foram uma criação especial, ou eles procedem dos corpos primitivos por via da reprodução? Está vendo? Kardec está insistindo num tema. Ele quer saber se realmente os corpos procedem dos corpos por via da reprodução. Vamos ver a resposta? Isso vem de lá de trás. Vamos lá. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que seja a estirpe primitiva de cada uma, elas puderam se misturar entre si e produzir novos tipos. Ou seja, nós estamos vendo que mesmo na questão material dos corpos, por mais que nós, os espíritos estão dizendo que a criação se perde lá nos primórdios, a origem das raças, a origem dos tempos, mas que por mais que isso esteja lá atrás, sempre houve esse entrelaçamento de povos e é o que nós temos hoje, ou seja, os corpos que nós temos hoje vem de toda essa progressão dos corpos primitivos. E olha, se você põe na tela a resposta dos espíritos novamente, você vai ver, põe aí por favor, olha só, a origem das raças se perde na noite dos tempos, ninguém tem como dizer como foi essa origem, porém, como todas pertencem à grande família humana, não importa a que estirpe primitiva cada uma pertença, elas puderam se misturar entre si e produzir novos tipos. Então, a mistura das raças entre si, ou seja, a sucessão biológica daqueles mais antigos para os mais novos, produzem novas raças. Isso é interessante, eu acabei de lembrar, mas eu não vou saber dizer para vocês qual é o estudo, mas eu já ouvi falar alguma coisa nesse sentido, que comprovadamente a raça humana, ela descende de se não me engano 11 mulheres, porque isso é rastreado pelo nosso DNA, então, rastreando pelas mulheres o DNA, chegaram à conclusão de que toda raça humana, ela é descendente de 11 mulheres, não mais do que isso. É, são conclusões da paleontologia, da antropologia, que vai buscando nos seus antecessores, antecessores, as características de DNA que foram transmitidas, da mesma forma que você manda para frente, você pega da frente e vai chegando para trás, não é mesmo? Então, eles chegaram à conclusão de que, observando as variantes, as variações nas diversas raças que existiram ou existem, eles chegaram à conclusão de que todas as raças, todos os seres humanos que hoje povoam a Terra, são decorrência da existência de 11 tipos de DNA de mulheres diferentes, que deram origem depois às outras ramificações. Então, isso é uma constatação da ciência, da embriogemia, da ciência que estuda à descendência e que remete tudo isto a um núcleo, a um pequeno grupo de seres de onde, pelas sucessivas multiplicações, pelas sucessivas mudanças, essa realidade acontece de tornar tudo tão diferente, inclusive com as adaptações aos ambientes que também geram alterações nos padrões genéticos. nós temos algumas imagens quando você pesquisa sobre esse tema que mostram como que os seres humanos saíram lá da África e chegaram até o continente sul-americano e você fala mas a América é um continente isolado, não existe como passar? Porém, houve um período em que a glaciação havia congelado bastante áreas do mar, o nível do mar havia baixado e havia uma ponte que ligava a parte da Rússia à parte da Europa por terra firme por onde vieram animais e vieram povos andando em busca de novas áreas cultivadas ou de novas aventuras civilizatórias e ali por cima eles entraram e chegaram a colonizar todo o continente americano. Então você vê eles vão de um lugar para outro de um lugar para outro e vão se adaptando e isso vai modificando também as estruturas de DNA das nossas próprias células físicas propiciando pela lei natural que nós tenhamos tipos de corpos distintos para se adaptarem àqueles ambientes diferentes. Você vê, por exemplo, o elefante existe elefante na África existe elefante na Índia e são espécies da mesma família mas tem características distintas são diferentes na sua estrutura e assim também em todas as raças então nós observamos que com a multiplicação das espécies pelo intercâmbio genético nós vamos encontrar que as novas raças vão nascendo das raças antigas não é? É isso aí Na pergunta 691 vamos com a gente aqui qual é do ponto de vista físico o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? ele quer dizer o que com isso ele está perguntando sobre o ponto de vista físico que caráter vai que caráter que é dominante dessas raças primitivas que caráter que se distingue dessas raças primitivas esse ponto mais forte dessas estruturas ainda ancestrais qual é o ponto mais forte aquilo que dá esse caráter mais grave nessas raças e ele quer fazer essa pergunta para ver como que os espíritos vão explicar que daquilo nós pudemos chegar ao que somos hoje isso vamos ver a resposta? vamos lá desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual atualmente é ao contrário o homem faz mais pela inteligência que pela força do corpo e portanto faz cem vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza o que não fazem os animais veja só então naquela época o que havia era força bruta os seres primitivos eles eram mais eles eram mais exigidos na sobrevivência eles tinham que estar num ambiente hostil um ambiente que não era feito para uma vida delicada era um ambiente mais áspero eles então tinham que se adaptar a esse ambiente como os próprios animais iam se adaptando mas quando chega na inteligência humana o homem é dotado de uma capacidade de pensar e de inventar e isso faz com que ele tenha que desenvolver isto mas para chegar no desenvolvimento ele precisa sobreviver então o que que era predominante predominava a força bruta ele tinha que ser caçar os bichos eles tinham que conseguir comida eles tinham que se proteger do frio porque de uma certa forma eles precisavam sobreviver então os seres primitivos não eram poetas não eram artistas eles eram máquinas de sobrevivência e para isso tinham que ser rústicos tinham que ser fortes tinham que ter estrutura física mas atualmente é o contrário o ser humano deixou aquela savana ele deixou a ameaça do tigre bengala ele deixou a ameaça da natureza hostil ele aprendeu a se defender ele criou com a sua inteligência desenvolvida novos padrões para ele se proteger e então hoje nós encontramos o que como diz a resposta o homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo e quando ele descobre isso ele faz cem vezes mais porque com a inteligência ele soube tirar proveito das forças da natureza aquilo que os animais não são capazes de fazer então os homens descobriram a eletricidade descobriram o processo agricultura como cultivar os alimentos é você vê o boi o boi come grama mas o boi não planta grama ele encontra ele come se ele não encontra ele passa fome já o homem não o homem que era primeiro caçador e coletor que tinha que andar 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 para encontrar comida descobriu a agricultura a cultura da terra então ele passou plantar aonde ele vive e passou a colher ali é pra que se trabalha um dia andar 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 aí ele pode cuidar da família imagina é como se ele tivesse mais controle imagina o marido o húga o húga tendo que falar para a mulher dele mulher você não tem que andar agora para encontrar outra gaverna ai não eu quero essa gaverna aqui não se for para ir para uma outra eu quero uma outra maior ah mas não seja a gente vai ter que sair porque acabou a comida imagina a dona húga naquela época tendo que se satisfazer andar com o marido dormir a noite no releto para encontrar um outro buraco que pode ser pior do que aquele ah ela largava o marido ou o marido largava ela porque ela ia ser muito chata mas ninguém largava ninguém porque eles dependiam do outro isso fez com que eles se aproximassem então veja só a medida que o homem descobriu a capacidade intelectual o que acontece o húga húga que não aprendeu a plantar pede a mulher húga húga para o outro que agora já é agricultor vem cá aqui ó a gente tem a comida logo no jardim vamos lá vem morar comigo é começa a ter vantagem pronto ganhou ganhou a companhia não é mesmo então isso faz com que o ser humano vá se desenvolvendo nós estamos brincando aqui mas esse processo vai alterando a convivência social a formação da família porque agora dá para criar filhos dá para ter um ambiente protegido não precisa ficar andando para lá e para cá a inteligência humana faz 100 vezes mais do que a força bruta é o que os espíritos estão explicando neste trecho da lei de reprodução falando dessa sucessão a gente viu que tem esse aperfeiçoamento de todas as raças e por falar em sucessão nós estamos sucedendo no tempo estamos acabando mas semana que vem a gente vai voltar com semana que vem não no próximo programa nós vamos voltar com a continuidade do livro do trecho do livro dos espíritos que fala sobre a lei de reprodução aproveita vai dando uma lida antes daí a gente conversa é isso aí um grande abraço obrigado queridos um grande abraço até o próximo tchau 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 espiritismo sem mistério tchau